Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Onde que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando Vai rebolando Nessa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda Todo mundo ama o Cris Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vibe surreal Conectar nessa pura harmonia Que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda TJ Alexia Quero pique com chufa, barulho e família Tchau, tchau